Oi, gente! Tudo bom com vocês? Dia de desafio por aqui. E quem deu a ideia desse vídeo foi a seguidora Graziella Polini. Jana, um desafio com a palavra maquiagens com essa gaveta de makes pra teste que nunca usou. Eu amei. Mas eu acho que não vai dar. Então, assim, a gente testa primeiro a procurar lá na gaveta de makes que eu nunca usei. Porque eu tenho duas gavetas ali, ó, de maquiagens novas pra testar na filinha, etc. Se não achar nenhuma, aí eu posso ir pras outras, tá bom? Então, ó, vídeo que vocês gostam. Vai ter desafio? Vai. Vai ter invadindo as gavetas? Vai. Vai ter desespero? Provavelmente. Então, bora pro vídeo. A gente vai pular o primer desse vídeo porque não tem muitas letras. Então, a gente já vai direto pra base, tá? Funciona assim. Pra cada letra da palavra maquiagens, uma categoria de produto. Então, a gente vai começar com base. Maquiagens começa com M. Então, a gente só pode passar base que começa com a letra M. Ou seja, marcas que comecem com a letra M. E eu acho que eu vou ter uma nova pra testar aqui com vocês. Eu já vou logo avisando aqui. Tem outros itens que não necessariamente estão nessas duas gavetas, mas que são novos. Tipo assim, novos, novos, que nem deu tempo de colocar aqui ainda. Mas, atenção, porque eu tenho uma base da MAC nova. Tipo assim, não é lançamento. Essa base já existe. Mas, eu nunca usei. Tá novinha. Eles me mandaram, porque era uma coisa que eu queria, eu não tinha. E tá aqui! Tô muito animada. Por quê? Sabe que base é essa? Face and Body. É uma base levinha. Tipo assim, ela é super fluida e tudo mais. Deixa eu ver que cor que eles me mandaram. N2. Olha isso! Ela é muito líquida. Menina, eu acho que eu nunca tive essa base. A que eu tinha... A que eu tenho, na verdade. Deixa eu pegar aqui. É essa daqui, ó. Water Age. Tipo assim, nada a ver... Ela é conta gotas, mas nada a ver com a Face and Body. E eu também não sei se essa cor vai dar pra mim. A gente vai testar agora. Ó, ela parece que tá bem escura, mas ela é muito fluida. Ela não adiciona muito a cobertura. Então, vamos ver. Talvez ela fique muito escura, mas talvez não. Essas bases que são mais levinhas, que não adicionam muito a cobertura, é muito mais fácil de você acertar o seu tom. Porque quando você espalha, ela fica mais diluída, entendeu? Mas ainda assim, não sei. Me dá a impressão de que tá ok. Mas às vezes parece que tá escuro. E eu queria muito essa base, porque eu tenho gostado de fazer umas peles mais... Umas peles? Eu tô gostando de fazer umas makes com a pele mais levinha. Tipo assim, passando aquelas bases glow. Que na verdade é mais um primer. E aí eu só uso o corretivo, e aí usar essa junto, nossa, já dá um super tchan. Mas assim, ó, quase nada de cobertura, tá? Eu tô gostando disso, menina. Tipo, me peguei usando muito, assim. Então, acho que foi uma boa aquisição. Não que eu tenha comprado, né? Mas foi uma boa aquisição pra minha coleção. Talvez não seja a minha cor ideal, mas a gente dá um jeito. Tá, agora a gente vai pro corretivo com a letra A. Esse vai ser difícil, porque eu não tenho nenhum corretivo novo pra testar aqui com vocês. Tô aqui pensando, mas eu acho que não. Acho que eu vou ter que ir direto pra gaveta tradicional. Vamos lá. Com a letra A corretivo, eu consigo pensar em Avon. Já tá aqui. Avon. Ai, gente, lá vou eu. Surtar. Ai, Alice Salazar. Eu vou usar Alice Salazar, porque faz tempo que eu não uso. E a Avon eu usei num vídeo mais recente aqui do canal. Vai ser Alice. Inclusive, eu gosto muito desse corretivo dela. Deixa eu ver qual cor eu tenho. A 1, a 10 e a 20. A 20 eu vou usar onde eu preciso de mais cobertura. Porque ela é mais do meu tom. E aí, eu vou fazer uns pontinhos com a 10, que ela é mais clarinha. Só pra dar uma amenizada aqui, principalmente nessa diferença, tá? Nossa, esse corretivo da Alice é muito bom. Porque ele é levinho, mas ao mesmo tempo ele dá uma cobertura muito boa, muito bonita, natural. Juro, fã. Fã desse corretivo. Quem tiver a oportunidade de testar em algum lugar, pra saber qual que é a sua cor. Gente, pode ir. Pode ir nele, que vai ser sucesso. Ó, aí com poucos pontos do corretivo, eu já consegui adicionar a cobertura onde eu acho que preciso. Onde eu quero. E aí, eu não precisei usar uma super base. Tipo assim, uma base de alta cobertura. Isso pro dia a dia, primeiro, que é prático. E segundo, que fica mais natural. Agora, eu vou vir com o meu pincel de base, só pra misturar um pouquinho mais aqui. Pra ser mais fácil de espalhar. E aí, com esse corretivo mais clarinho, nos pontos que eu quero, eu já dou uma clareada. Uma iluminada. Gente, mas essa pele tá muito bonita. Ó, tá bem naturalzinha, leve, bonita, com saúde. Ó, próximo produto agora. A gente vai pra contorno ou bronzer. Pode ser cremoso ou em pó. E aqui nós temos a letra Q. Que eu consigo lembrar claramente de quem disse Berenice. Eu tô com a coleção de Harry Potter aqui. Só que eu acho que não vai ter contorno e nem bronzer. Deixa eu dar uma olhada aqui nessa gaveta. Aqui são de produtos novos. Não tem. Não tem contorno. Aqui é iluminador. É, a gente vai ter que ir pras já usadas. Aqui eu tenho a coleção de Harry Potter, né? Com quem disse Berenice. Só se eu pegar um bronzer da paleta. Eu acho que eu vou fazer isso. Porque assim, é novo, entendeu? Tcharam! Eu acho que tem aqui na casa da Lufa Lufa. É. É. Chances de dar ruim? Chances de dar ruim. Porque ele é um bronzer com bastante brilho. Mas eu vou tentar. Nem selei a pele ainda. Meu Jesus amado. Vamos lá. Ai, ai, vamos lá. Vou bem assim, ó. Bem bem tempinho aos poucos. Gente, essa paleta é demais, né? Tô refletindo se eu vou fazer um vídeo aqui pro canal. Porque eu recebi essa coleção meio atrasada. E aí, não sei se vocês querem ainda. Mas eu, toda vez que eu olho pra ela, eu penso. Caramba, eu não vou fazer vídeo disso aqui. É sério mesmo, Janaína. É sério mesmo que você vai fazer isso com você mesma. Eu tô indo bem aos pouquinhos. Porque minha pele não tá selada. Então, eu tô com medo de, tipo assim, carregar muito. Eu não conheço produto, né? Eu não usei. Enfim, eu tô vindo bem aos poucos. Construindo. Tá vindo. Tá vindo. Eu tô sentindo que tá vindo. O negócio é esfumar bem. E bem aos poucos, paciência. Gente, não é que eu consegui. Eu achei que ia ficar muito ruim. Que, tipo assim, ia levar uma chinelada. Porque a pele tá mais leve. Não tá selada. Enfim. Mas tá dando pra construir aos poucos. E ficar uma coisa mais naturalzinha. Tá ficando muito bonito, por sinal. Eu vou parar por aqui. Mas, olha, eu amei, viu? Não tava esperando por isso. Ficou muito bonito. Impressionada. Agora, a gente vai pro blush. E a próxima letra é a letra U. Maquiagens, né? Blush com U. Ixi. Vamos ver primeiro a outra gaveta. Ai, dos novos. U. Nossa, U eu acho muito difícil. A gente tem vários blushes. Mas com U. Ai, que difícil. Kiko, Ruby Rose, Kaleidos, Dylos. Aqui tem Catrice. Bruna Tavares. Balne. É, gente. Aqui não vai ter. Não sei nem se eu vou ter aqui. Eu consigo lembrar de Urban Decay. Nossa Senhora. Ferrou. U. Melua, Kels. Não sei. Então, vamos ver aqui nos outros blushes. Pô, não é possível. Será que eu não vou ter nada? Nada não é possível, gente. Aqui. Não. Vai com B. Será que eu não tenho nenhuma paleta? Ai, eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Cadê? 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 Aqui. Urban Decay. Nossa. Quase, hein? Quase que eu fico sem. Mas ó, é uma paletinha dessas que tem blush Então dá Vou aos poucos Meu Deus Porque, como a gente já viu Nossa, depois que eu tirei bem o excesso Ficou bonito Ai, eu amei Ficou muito fofinho Porque não ficou exagerado Eita, pera Tô conseguindo manter a minha skin mais pele leve Quase que não deu certo Mas deu certo E agora eu vou colocar iluminador, tá? Que eu pensei em colocar tudo de pele pra depois selar Bom, então Ai, cadê? A próxima letra é I Ô, letra é difícil também, hein? I pra iluminador I de iluminador Ai, meu Deus Intense, intense Intense Boticário, hein? Intense é uma marca do Boticário Nem vem Intense em... Ah, eu não sei se tem o Innisfree É uma marca coreana, se eu não me engano E... Não sei, vamos ver Começando aqui pelos produtos novos Kaleidos, Melur, Ruby Rose Não tem nada com I Então a gente vai aqui pra gaveta de iluminador Tem uma outra aqui, ó Que são os iluminadores cremosos e líquidos Mas eu acho que não vai ter nada aqui com I Vicky, botem Essence, chic, glam, oceane Não, não, não Vamos vir pra cá agora Nina, Melu Que difícil, né? E não tem cara Oh, vai ser a primeira Será? Caramba Deixa eu ver pra cá Aqui é Vult, Kaleidos Contém um grama Sabe uma coisa que eu queria perguntar pra vocês? Será que valeria nesses desafios o nome do produto? Tipo, olha só Essa da Too Faced Mas é a Italian Spritz Tipo, não é iluminador Eu fui só um exemplo, tá? Essa aqui é uma paleta de sombras Mas e se fosse o nome também valesse? Tipo assim, será? Me conta aqui nos comentários Será que a gente adota essa nova regra? Não sei Aí pode ser que fique muito fácil, né? Mas também, poxa vida Fica difícil às vezes Ai, que vida difícil Tem essa paletinha aqui Que é de uma marca coreana O nome da marca se chama I'm Manny Só que eu acho que é só sombra que tem aqui Peraí É... Sombra e blush Não vai rolar Gente, sempre informá-los Mas eu desisti dessa batalha do iluminador Não tem Não encontrei Nem nas paletas de rosto Mas tudo bem também Não é como se, tipo assim Meu Deus A make vai ficar horrorosa sem iluminador Não Várias vezes eu faço make e não uso iluminador Então, ok Agora, depois da letra I Make A Letra A Para pó Que é agora que eu preciso selar no final de tudo, né? Porque eu aqui Que agonia essa minha pálpebra com base e corretivo acumulado Então, letra A Para pó Tem o pó da Alice Salazar Que eu acho muito bom Eu Tenho só pó compacto Eu acho que dá vão O solto deles eu não gostava Acho que eu acabei me desfazendo Mas vamos procurar Talvez tenham mais marcas com a letra A Aqui dos produtos novos O único pó que eu tenho para testar é com o K Que é da Clasme E da Givenchy Que eu tenho, na verdade, um refil Mas é isso Então, a gente vem aqui para a gaveta de pó tradicional, né? Aí, vamos ver Ah, tem esse aqui, ó Da Alice Salazar Que eu gosto Eu já vou deixar aqui separadinho Tem da Avon Também vou deixar aqui separadinho Não sei se a gente Se teria necessidade, né? De procurar mais Ó, aqui tem outro da Avon Mas esse daqui é da linha Colortrend Então Ah, aqui tem outro Então eu não sei, gente Acho que Acho que temos Acho que não é necessário procurar por mais Ó, eu vou usar os dois, tá? O pó da Alice É na cor claro Vou dando batidinhas Principalmente nas regiões Onde acumula mais Onde eu me incomodo mais Principalmente E aqui o intuito é só selar mesmo a make Não quero que adicione mais cobertura Tô aqui nessa proposta pele mais leve Usei o pó solto da Alice Salazar E agora eu vou usar o pó compacto da Avon Mas assim, bem pouquinho Só pra tipo assim Dar uma passadinha no resto Que ainda não ficou selado Mas ó, eu gostei Porque eu consegui deixar a pele leve Mesmo selando com pó Enfim Passei bem pouquinho mesmo Nossa Ai, vou sentir falta de bruma Acho que eu vou ter que escolher Entre bruma e sombra Ai meu Deus, não sei Não sei Que dúvida cruel Que sombra Não vai ser necessário nessa make É uma make mais leve, né? Mas tá Agora a gente vai fazer a sobrancelha E agora a próxima letra É a letra G Ah, já sei Já sei Porque eu não tenho... Ah, tá Eu tenho uns produtos novos ali de sobrancelha Eu vou ver Eu acho que nem é com G Mas recentemente eu comprei Produtos da Glossier Que eu tô gostando muito de usar Mas eles teoricamente são novos, tá? Vou só ver primeiro a gaveta de novos Aqui Acho que tá aqui Ah, só tem uma, na verdade De sobrancelha da Paiô Com pê Então não vai rolar Os da Glossier Estão aqui Ó, é esse gelzinho O lápis Na verdade é uma lapiseira retrátil E o delineador Vou pegar os três Na verdade, verdadeira Os meus produtos favoritos Têm sido esses dois A lapiseira E a caneta O gelzinho Não tô achando ele incrível Ele é um bom gel Mas ele não fixa a sobrancelha Do jeito que eu gosto Vou até passar assim, ó Na direção contrária Primeiro E agora pentear Tipo, ó Ele fica bonito De primeiro momento Mas depois Eu sinto que ele não dura assim Mas ele tem esse aplicador pequenininho Que eu gosto Aí eu uso um ou outro Hoje eu vou usar a caneta Delineadora, tá? Olha só Ela tem uma pontinha Bem fininha E aí com a mão mais leve Eu vou desenhando Fiozinhos Onde eu quero Sobrancelha Check Ai, e agora? A próxima letra É a letra E Maquiagens Agora eu não sei Eu tô entre a bruma E a sombra Socorro A sombra a gente poderia combinar Que não seria necessariamente Uma sombra Mas poderia ser Um delineador Um lápis Uma sombra Uma sombra em stick Alguma coisa assim Pode ser? Porque aí eu não vou usar a bruma Tá? Vamos de sombra Letra E E eu consigo pensar em algumas marcas Essence Um sombra em stick Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Foi Ó, eu vou passar Primeiro mais aqui Rente aos cílios Que linda E aí eu vou esfumar Resolvi passar mais pra cima Aqui na pálpebra móvel Hum, gostei 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 Gostei, achei chique E se você tiver E se você tiver ainda uma outra sombra De uma cor próxima Pra selar Nossa, vai aumentar ainda mais A durabilidade Ai, eu amei Vou usar mais vezes Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo Que lindo, que lindo Agora a gente já vai pra Máscara de cílios, tá? E máscara de cílios A próxima letra Letra N Maquiagens Porque tá no plural Foi ideia da seguidora, tá? Então é letra N N eu consigo lembrar De Nars De Natura De... É isso, gente Máscara de cílios Eu tenho várias novas aqui Eu só não sei se com N Essence Tem da Rimmel Da Catrice É, não tem aqui com N Tem Ruby Rose Mas não Mas tudo bem Vamos lá pra Gaveta das máscaras Que é essa daqui Eu sabia que eu acho Que eu não tenho nenhuma Da Natura Vai ter que ser Nars Não consigo me lembrar De outras marcas Nars Eu tenho essa Benefit Lancome Fenty Não tenho outras Gente Eu jurava que tinha Várias marcas com N Na taxa de nona Não tenho Não tenho Máscara da Natasha Natalia Beauty Essa marca existe Viu? Agora na minha cabeça Nars Natura Natalia Beauty Natasha Já começa a viajar Gente, parece que eu tô chapada Enfim Vou com essa Que foi o que eu achei A Clímax da Nars Eu lembro que ela tava bem velhinha Não sei se eu vou conseguir Muita coisa disso daqui não Mas vamos lá Ah, tá Até que tá dando Tá dando pra salvar Eu acho que essa é a minha Única máscara de sírios Da Nars Não lembro de ter outras Mas ela dá um efeito Muito bonito Isso que ela tá mais velhinha Mas ó Ficou muito bonito Ó Olho sem E olho com Tô impactada E agora só vai faltar Uma letra Que é a letra S Do plural de maquiagem Maquiagens E a gente vai escolher O batom E aí menina Eu fui num evento Esses dias Da Sephora Collection Eles lançaram Muitas cores De um batom líquido Mate Cremosinho Assim E eu ganhei 15 cores Eu acho que eu vou escolher Uma delas Pra testar com vocês Produtos novos Batom Eu acho que é o que mais Tem aqui novo Pra testar com vocês E Acho que tá Ficou aqui pro fundo Os de Sephora Collection Deixa eu ver se eu pego Algumas aqui Nossa Eu peguei uma cor muito escura Deixa eu ver mais pra cá Um escuro também Ah Esse rosinha Acho que é uma boa Ah E tem esse nude também Não sei Vamos ver Peguei duas cores aqui Pra testar É o Cream Lip Satin Esse Esse mais nude É a cor 120 Made in Luxembourg E O mais rosado É a cor 06 Made in Luxembourg Gente Eu falei Made in Luxembourg Como se fosse uma cor Mas não é Made in Luxembourg Mesmo É de Made in Made in Brasil Made in USA Ai gente De pérolas Ai meu Deus Só passando vergonha aqui Tá ó Cor 120 Cor 06 Tá Ai não sei Nossa Esse daqui tá combinando Muito mais Né Vamos ver se ele vai ficar Muito apagado Ah O nome da cor tá aqui Soft Mocha É esse Quero muito testar Essa cor 120 Bonita Bonita Eu acho que ela vai ficar Mais bonita Com contorno Mas eu achei Ela muito clarinha Pra essa make A gente não tem contorno Vai ser só o batom Então vou tirar ela E vou passar A mais rosada 06 Gostei Tá super em alta Tipo assim Uma make mais nada Tipo assim Nada no olho E só um batom vermelho Poderia ter feito isso também Mas eu passei uma sombra Então tava com medo De pesar muito Eu não sei se eu amei Essa cor de rosa Talvez com um lápis Gente agora eu não consigo Mais usar batom Sem não usar lápis Que loucura é isso Você acredita menina Mas a make está finalizada Desafio cumprido Com sucesso Eu acho que só o iluminador Que não tinha Que eu não conseguia usar Mas eu tô muito feliz Que deu certo E eu consegui fazer Um tipo de make Que eu tenho gostado Muito de usar Exceto o batom Que eu acho que Eu tô usando muito mais Lápis e gloss Lápis e gloss É isso Mas foi bom Pra gente já conhecer Também duas cores Desse batom Novo Espero que vocês tenham gostado Me contem aqui Qual o próximo desafio Vocês querem ver aqui no canal Comenta aqui Que a gente tá sempre de olho Fiquem de olho também Nos comentários Pra curtir Os que vocês gostaram Os que vocês querem ver Por aqui Que a gente sempre Olha Fechou? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau